Salve, salve galerinha, ligada aqui no nosso canal, ok? Quem fala com vocês é o Lander e sejam todos muito bem-vindos. Convidei para o meu irmão aqui para jogar uma partida de Nintendo Switch. Fala galera, beleza? Hoje vamos trazer para você com exclusividade aqui no canal, Mario Strikes Battle League. É assim que se fala? Isso mesmo. Então hoje vamos trazer aqui esse novo jogo aqui para a Nintendo Switch, tá amigos? Que é um jogo já de uma franquia do Mario que é de futebol, né? A gente sabe que o Mario saiu para diversos esportes, tem os Jogos Olímpicos, tem Mario Golf, tem o Mario Party que tem um monte de coisa junto, né? E esse aqui é um Mario tipo de futebol, cara, e é muito legal e divertido. Então vamos conferir isso aqui. Esse jogo, para você ter ideia, ele parece um pouquinho com o Inazuma Eleven, com os super campeões, mais ou menos esses jogos aí que já tem no mercado. Então bora aqui conferir esse jogo como que está. Escolhi meu perfil aqui, Landermen. Tá aqui ó, jogo rápido, copas, clube, strikers e equipamentos e treino e opções. Bom, eu vou colocar aqui para o jogo rápido, tá? Para o jogo não se estender muito. Cara, eu achei, eu gostei muito desse gráfico desse game, tá bonitão, cara, cê é louco. Impressionante como a Nintendo não inova aí no seu hardware, né? Mas traz uns gráficos bonitinhos até de se ver. Então bora jogar de dois players. Lembrando que dá para fazer partidas locais com outros Nintendo Switch, conectado aí numa rede, né? Também dá para jogar online. Então aí ó, a duração da partida vai ser quatro minutos, dificuldade normal, item sim, super chutaços vou deixar também. Está de noite eu vou colocar para de dia. Então vamos montar nosso timinho aí, tá? Eu sou do lado esquerdo da parte branca e meu irmão está na parte preta. Bom, isso aqui eu não entendo muito, né? Deixar alto ou manual, não... Vou deixar no alto também. Então vamos escolher a nossa equipe. Bom, vou pegar o bigodudo aqui de principal, né? Na equipe aqui. Vou colocar aqui Luigi para acompanhá-lo. Vou colocar aqui o Toad. E vou colocar o Yoshizinho. O Yoshizinho é muito engraçado, mano. Então tá aí, já escolhi minha equipe. Meu irmão está pegando o Donkey Kong, a princesa Peach, Varu e... Dá para escolher os uniformes, cara. Legal. Meu irmão pegou o Valuigi, né? Esqueci de falar aí no finalzinho. Então amarelo, verde... Bom, vou de vermelhão mesmo, tradicional aí. Equipe do Mario. Aqui eu acho que dá para a gente escolher aqui. O capitão está escolhendo. Dá para a gente escolher aqui. Eu acho que seria aí o estádio, né? Então tá aí, amigos. Enquanto o jogo vai começando, deixa teu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, tá? A gente sempre está trazendo conteúdo de jogos e consoles. Consoles de toda a plataforma aqui, tá? Olha, está bem bonito, ó. A arena, cara, se formando. Que da hora, hein? A música também, ó. É, é interessante. Bem colorido, né? Isso aqui numa televisão de OLED, igual a C1 que eu tenho, fica maravilhoso, cara. A Nintendo usa muito preto nos seus jogos e o contraste fica fantástico. É isso. Cara, está muito irado essa entrada aqui dos personagens, cara. Eu curti demais, ó. Do Kikong aí, né? Que é da equipe rival do meu irmão. Ficaram com a cor preta. Então tá aí, ó. A equipe do Mario. Então vamos lá, amigos. Se eu sou da equipe vermelha, né? Meu irmão está na equipe preta. Opa! Perdeu a bola já aqui. Vamos começar a tocar aqui, ó. Volta para o goleiro. Não volta para o goleiro. Opa! Já meti um chutão para o gol, hein? Olha o gol. Opa! Aqui tem goleiro, rapaz. Agora você que vai levar um golaço, ó. Toma! Ah! Futei na mão do goleiro. Nossa! Agora você topou a tabela do caramba, hein? Estou achando que eu vou perder, hein? Olha, levei um... Isso aí é falta, hein, juiz! Nossa, mano! Que isso! Como assim? Você é louco, velho. Beat tem força, mano. O bicho deu um chute agora, cara. Que regaçou, hein? Então tá aí um a zero para o meu irmão, hein? Olha o replayzão aí, ó. Você é louco! Olha, o Luigi tentou se jogar na frente de cara, mas não teve jeito. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos continuar. Ah, isso vai ter volta, viu? Vou pegar esse item aqui para te trapacear. Eita, o que é isso? Ô, louco, o foguete? Tá ferrado agora. Agora o bicho acendeu. Ixi, errei tudo, cara, ó. Tem que acertar, amigos, aquelas coisas ali para poder fazer o especial. Toma! O nome não vai dar um combate no seu goleiro. Ô, vaza na cara. Ai, ai, ai. Vai perder, vai perder, vai perder, vai perder. Vou tentar trapacear. Ah, não dá. O seu goleiro meio que ele deu um rebote, pô. Ele deu um rebote. Ele defendeu, mas ele soltou a bola e eu fiz o gol, né? E o xzinho ali só no rebotezinho, ó lá. Toma! Toma! Um a um, amigos. Cara, tá divertido demais isso aqui, cara. Imagina jogar isso aqui online ou então meter uns switches aí em rede. Ah, mano, como assim, cara? Aí foi fácil demais, hein? O Valuid aí... Roubou, hein? Cadê o juiz? Só falta juiz para esse jogo aqui, cara. Mas não tem nem como ter juiz, né? Tanto especial e trapaça que tem no jogo. Soltar um casco agora, ó. Toma! Toma! Tem goleiro, rapaz. Toma! Não, não! Não, não! Não! Tem goleiro, rapaz. Toma! Chupa! Ah, pega! Uhul! 2x2! Toma! Ih, eu tô aqui falando que ficou chateado, ó. Tem que meter uma bananinha pra distrair. Toma, ó. Rebote de novo, hein? Todd dessa vez fez o golaço, ó. Goleiro frangou, hein? Bora continuar. Opa, que é isso? Vale isso, juiz! Opa, aí não, hein? Deixa o Mario correndo igual o Giraia lá pra cima. Toma! Pegamos! Eu só tenho que pegar a bola. Vai, Todd. Ai, droga! Você cortou meu especial. Vai, Todd. Vai, Todd. Todd, vai. Mete o pau, Todd. Levou até raio, mano. Que é isso? Não! Nossa! Que é isso, cara? Fez uma tabelinha ali. Louco, hein? Eita, meu Deus. Olha o Mario meteu um dente de galho pra dentro. Nossa! Que dor da peste, hein? Olha! Oh, o Louco ficou com ele meter uma bola, cara. Não vale a pena, ó. Foi, roubou ali, hein? Ó! Vale tudo, hein? Você vai ver, mano. Eu achei bravo, mano. Eu achei bravo, gente. Que é isso? Olha o Todd, mano. Também? Opa! 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 E a chance? Não! Corra! Ah, acabou o tempo. É, amigos. Infelizmente, a derrota faz parte, né? O que o Kong ganhou aí, essa, hein? Olha só! O Vale ali fez uma tabela do caramba com o do Kong, ó. Só uma tapada! Olha! Bom, amigos, espero que vocês tenham gostado dessa gameplay, tá? Eu vou ficando por aqui. O jogo tá incrível. O jogo da Nintendo, o exclusivo dela, é divertidíssimo, tá? Isso aqui a gente pode jogar a tarde inteira, horas e horas, virar a noite jogando. A trilha sonora, nossa, tá fantástica. Gostei demais da trilha sonora desse jogo. E os gráficos, né? Você sabe, a Nintendo, ela sempre se esforça ali pra entregar o máximo possível no seu hardware. Porque, mesmo assim, tá um pouco defasado, mas entrega qualidade gráfica, tá bom? Meu irmão vai falar algumas coisas pra vocês aí. Fala, galera! Até a próxima! Tamo junto, amigos! Até a próxima gameplay! Fui!